TV nas ruas Está no ar Mais um programa TV nas ruas TV nas ruas Transformando e Evoluindo Salve rapaziada, TV nas ruas Transformando e Evoluindo E hoje aqui no Teatro NET SP Viemos acompanhar a nossa amiga Vanessa Jackson Que está com uma participação especial No evento, uma saudação Whitney Houston E é o seguinte Acompanha aí que tem muita coisa boa E uma entrevista exclusiva TV nas ruas Está no ar Mais um programa TV nas ruas TV nas ruas TV nas ruas Rap DJ Break Break Grafite Grafite Conhecimento e sabedoria Estão no ar TV nas ruas Transformando e Evoluindo Rapaziada, eu estou aqui com o Matias Que veio hoje A participação da Vanessa Jackson Matias, qual a expectativa hoje De ver o show dela? A expectativa A expectativa, gente É sempre Eu já vi Eu sou suspeito Para falar de Vanessa Jackson Porque eu sou muito fã De Vanessa Jackson Mas ela sempre surpreende Cada espetáculo É uma surpresa Tá bom, querido Obrigado Boa noite Bom show Maravilha Estamos aqui na fila Para pegar os ingressos Estou com a Camila e o Gustavo Boa noite E a expectativa de vocês hoje Para ver a participação da Vanessa Jackson Eu espero que seja um bom show A altura da artista Mas eu acho que a gente vai ficar bem felizes Estamos ansiosos Estou um louco para ver ela Ela já vem Canta super bem Então vamos curtir Esperar para curtir bastante Ok, obrigado gente Boa noite Foi o espetáculo Tchau hoje para ver o espetáculo com a participação da vanissa jackson olha eu nunca vi uma apresentação dela e eu espero que seja muito animado não tem muito eu espero que ela cante muito bem porque a gente sabe que ela ganhou uma vez o fama então a expectativa é alta que ela cante bem o 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 simpática boa noite bom espetáculo o 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 por isso que pedi para o Ricardo trazer a Vitória e a gente aqui hoje no espetáculo então é um assistir o espetáculo em família né então é muito bom exatamente aproveitar as oportunidades e estar junto com todos os queridos aqui tá bom gente muito obrigado boa noite bom espetáculo obrigado tchau Vitória tv nas ruas transformando evoluindo o 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 sumeiro tv nas ruas transformando e evoluindo eu tô aqui com a nossa mana Vanessa Jackson no bagulho vieram assistir meu show diretamente do capão redondo exclusivo aqui muito obrigado pela recepção calorosa muito obrigada por lembrar de mim fazer essa entrevista e a gente já tava uma cota atrás de você mas devido a agenda e muitos compromissos mas que bom que a gente veio aqui é uma saudação e tene Houston é mano eu vi o show quase duas horas de show você cantando lá em cima fazendo escala conta um pouco sobre isso aí mano é complicado né a catiana que era minha fona catiana gomes minha fona ela tava aqui e ela faz toda uma preparação é laser é fisioterapia eu tenho que ficar calma é falar pouco porque é difícil um repertório muito alto né e aí tem que manter a concentração total porque senão acaba com o show é bem difícil e alimentação também uma alimentação especial no dia ela ajuda porém o que eu tenho que no dia fazer muitos exercícios tomar muita água dormir tipo eu dormi umas mas tive que dormir hoje vai umas seis horas para poder vir para cá e fazer porque o sono e água é o maior remédio que existe provocar exatamente é isso que tem que fazer tem que cuidar e você assim que meu mais de dez anos agora completou agora mais de dois anos você tá em carreira cantando fazendo música no Brasil só o fama pós fama é que são 15 é 15 anos mas eu já cantava antes né desde os 12 anos no palco cantei lá com na zona sul e agora minha irmã Francine Mo tá lá no Bugnipe no projeto novo do Brown e tá bem bacana assim sinto muita saudade deles e agora eu tô com o espetáculo da Whitney Houston e agora num outro espetáculo chamado Black Divas que a gente fez o lançamento no Shopping JK Iguatemi e esse repertório é mais difícil que esse de hoje do Black Divas porque não é só o Whitney Houston e várias outras cantoras eu começo de 1950 e vou até 2010 eu passo por todas as cantoras eu começo com Billie Holiday Eta James, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin Anita Baker, Chaka Khan Chaka Khan não é altíssimo Diana Ross, Johnny Warwick aí vai Beyoncé Hannah, Alicia Keys filho é vasto o repertório e bem difícil também e você tá nessa nessa área de intérprete musical pensa em gravar CD alguma coisa como é que tá? quem vai produzir meu CD é o nosso amigo Lino Cris Lino Cris com certeza então tem CD novo aí também vou fazer coisas paralelas assim da minha carreira e vou viajar o mundo inteiro se Deus quiser com esse novo Black Divas tô sabendo que vai ter uma turnê aí logo mais na Europa exatamente com Black Divas então tô nessa correria ontem eu fiz Teatro Net Rio e hoje eu fiz Teatro Net São Paulo como é que é uma mulher negra no Brasil? ser mulher negra no Brasil fazer música que música eu lembro que o Brawl tava atrás do Cassiano pra gravar e tal o Cassiano falou é inviável fazer música no Brasil e tal como é que é isso? você tá 10 anos já uma guerreira Cassiano é sábio né? eu tenho que provar umas 5 vezes por dia que eu sou boa isso aí que você viu hoje eu tenho que provar o tempo inteiro é chato tem que provar as pessoas virem ver, assistir não, é isso mesmo mas a gente não tem o nosso público é escasso né? não tem um público bem pequeno assim aí o que me resta é ir embora do Brasil é o que dá pra fazer vem pro Brasil de vez em quando fazer um show alguma coisa mas o meu intuito é ir embora daqui infelizmente pra fazer música fazer música representar o Brasil lá fora e lá eu sou muito mais respeitada do que aqui né? eles dão o valor que eu mereço assim e aqui no Brasil infelizmente não é chato falar, é triste mas fazer o que? vou fazer duas perguntas porque você tá cansado o show foi extenso, duas horas fala um pouco do Rodriguinho que a gente já acompanha ele tem um vocalzinho da hora o Rodrigo ele é ET né? porque a criança já canta faz um afimadíssimo as escala escala louca e ele e ele vem ele abre voz assim que você fala mentira e ele tá fazendo piano erudito no conservatório Beethoven bom e as meninas tão vindo na mesma na mesma estrada na mesma no mesmo naipe tá da hora muito bom quando você é um você é da nossa de quebrada a gente é uma tv que da periferia mostra a história de pessoas que se deram bem que estão lutando o que que você falaria pras pessoas do gueto principalmente as mulheres negras que estão que ainda sofre violência que ainda tem falta de necessidades básicas de alimentação de roupa de cuidado de trabalho o que que você falaria pra elas que muitas pessoas muitas mulheres da periferia gostam do seu trabalho te acompanham se elas têm algum sonho que não pode existir nunca porque se elas água mole pedra dura tanto bate até que furia é verdade mesmo insistir nesse sonho que você tem independente de ser cantora independente de ser publicitária independente de ser professora atriz continua no seu foco continua provando que você é boa que você é capaz e nada é impossível anda do lado de Deus certinho que nada ele não desampara ninguém continue sempre porque aqui no Brasil é complicado a cena é outra e falar da Vanessa Jackson muito obrigado por receber a nossa equipe a gente foi muito bem tratado aqui a gente e a gente só tem a agradecer e ficar feliz por você pelo seu corre a gente no não não para a gente não não mas não A CIDADE NO BRASIL